Música Diretamente da 10ª edição da Agrobrasília, eu estou agora no stand da Nideira e eu converso com Murilo Braga, gerente regional da região. Murilo, me conta um pouquinho sobre o NS90. O NS90 é o nosso carro-chefe aqui para a feira, principalmente, porque a gente está com uma condição especial para cá, né? Mas ele é o nosso carro-chefe na região, na condição de safrinha. A gente tem alguns benefícios para ele. Ele é tolerante ao enfesamento da cigarrinha, vem entregando excelentes resultados quanto isso perante aos nossos concorrentes. Além de ele entregar um excelente resultado de produtividade. A gente vem alcançando os tetos também produtivos de qualquer híbrido do mercado. Vem respondendo muito bem. Murilo, ele já está há mais ou menos 5 anos no mercado. O que ele tem apresentado de maiores resultados nesse tempo? Além da tolerância à cigarrinha, ao enfesamento, a gente consegue... Com ele, na verdade, ele tem uma excelente... Ele tem uma excelente sanidade, certo? Não cai, né? Não cai. Tem produzido muito bem. Nossos clientes vêm aqui no stand procurando principalmente ele, certo? Então, é com ele que a gente está levando os nossos outros materiais para que o produtor também conheça os nossos outros híbridos. A partir do carro-chefe, o que mais você tem apresentado aqui durante a Agrobrasília? A gente tem também as nossas sojas. A gente tem uma soja precoce, a 6906, certo? Tem uma soja mais de ciclo, mais mediano, de 7667. A 8338, que ela entra em uma linha um pouco mais tardia, com excelentes tetos produtivos também. E esses são os nossos três carro-chefes aqui para a feira. Explica um pouquinho mais sobre esses três benefícios que eles apresentam também. 6906, uma soja mais precoce, voltada para quem gosta de fazer safrinha, certo? Encaixando muito bem com o NS90. A 7667, além de ela ter um teto produtivo muito alto, a gente consegue ter uma baixa plantabilidade. Então, a gente tem um custo-benefício muito bom com ela. E a 8338, a gente teve áreas de resultado com ela com mais de 90 sacos por hectare, áreas comerciais. Todas e pró, todos com condição de controle de lagarta. Então, isso ajuda bastante o nosso cliente, beneficiando ele na produtividade e no manejo da sua lavoura. É um grande problema aqui no Cerrado, esse das lagartas? Sim, tem sido bastante. O produtor vem conseguindo manejar muito bem. Algumas coisas têm escapado da tecnologia. Porém, eles têm se comportado, esses materiais têm se comportado muito bem no mercado. Eu conversei com o Murilo Braga, que é gerente regional de vendas aqui da Nideira. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink. E aí